Olá, bom dia a todos. Eu quero fazer um pequeno vídeo hoje sobre um assunto que surgiu nesses últimos dias e que acho muito importante discutir. O assunto seria a maneira como os grandes artistas nos influenciam, a maneira como podemos aprender constantemente ouvindo concertos ao vivo, gravações, etc. E o que não podemos fazer, de jeito nenhum. Há uma fronteira muito sutil, muito fina, frágil entre a influência que um grande artista tem para conosco e o perigo de copiar, o perigo de imitar o nosso mito. Eu vejo hoje em dia cada vez mais jovens imitando seus mitos e não sendo influenciados por eles. Reparem numa coisa. O que que nós admiramos nos nossos grandes mitos? Além das questões técnicas do domínio do instrumento, da sonoridade, além dessas questões que podemos facilmente detectar e facilmente listar, se um músico é o nosso ídolo, o que mais admiramos nele é a sua própria voz. A unicidade dessa figura. Eu posso pensar em meus mitos. Em Toscanini, na regência. Claudio Abado mais tarde, na regência. Grumion no violino. Grumion no violino. Schering no violino. Mais recentemente, para a música barroca e clássica, Carminhola, Isabel Faust. Tenho muitos mitos entre os pianistas, Fiatoslav Richter. O que eu admiro neles é basicamente isso. A unicidade. Encontraram sua própria voz e conseguiram botá-la para fora. E quando eu escuto uma gravação do Richter, atrás daquelas notas eu escuto seu pensamento, sua ideia de arte ampla. Ele está constantemente dialogando, música com literatura, música com pintura, pintura com literatura. É tudo um aglomerado de formas de arte que dialogam e que constroem a cabeça dele, a alma dele, que está toda na música que ele toca. Assim como quando admiro a nobreza, a simplicidade, sem efeitos especiais, sem forçaduras, de um Arthur Grumion no violino, Eu admiro essa unicidade nele. Não tem nenhum outro violinista que toca com o frescor, com a naturalidade e com a simplicidade do Grumion. Muito bem. Isso é influência. Admiramos essas vozes únicas que souberam representar na música tão bem sua personalidade. Mas não copiamos eles. Por quê? Porque isso seria fazer exatamente o contrário do que eles nos ensinam. Eles nos ensinam justamente a procurar a nossa própria voz. Isso significa não copiar ninguém. Isso significa buscar o nosso caminho absorvendo informações, conhecimento, influências externas, até influência de vida. A vida nos ensina muitas coisas que depois colocamos na nossa música. Mas no momento em que começamos a copiar alguém, eu vejo um monte de jovens copiando até arcadas, dedilhados, para tentar fazer com que a interpretação de uma certa passagem seja mais próxima possível do ídolo dele. Fazendo assim, estamos fugindo da busca. Estamos fazendo exatamente o contrário do que eles nos ensinam. E é um grande perigo, porque eu vejo hoje nessa tendência de precisar tudo rápido e também de construir uma interpretação rápida. O caminho fácil é copiar. Não que seja fácil tocar como... Aliás, é impossível copiar absolutamente tudo de um grande artista. É impossível. Mas além de ser impossível, é um... Nos ilude. Nos ilude e nos dá a ilusão de que estamos fazendo uma interpretação. Na verdade, estamos fazendo um fake. Vivemos um pouco na sociedade de fake, não? Falta genuinidade na nossa sociedade. Em tudo, não só na música. E na música é mais um exemplo de que, hoje em dia, se busca muito mais um produto pré-estabelecido, pré-preparado, já pronto. E tentar reproduzir aquilo do que buscar. Buscar é um processo que demora. É um processo que precisa de muito esforço. De muitas quedas levantadas, seguidas. Mas é o único possível para encontrar a nossa própria voz. Então, vai aqui o apelo. Não copiem. Não copiem seus ídolos. Os escutem. Se deixem inebriar pela música que eles fazem. Mas não achem que copiá-los é uma opção. Vão falir. Vão falir. Dramaticamente. Porque, um. Não vão conseguir tocar como eles. E dois. Nunca terão a sua própria voz. No mundo da música. Tchau, tchau. Tchau, tchau.